Opa! Olá! Com licença, quero me apresentar. O meu nome é Marco Antônio, sou poeta e escritor. Eu sou Marco Antônio, sou autor de um mundo chamado Alfabeto e quinta-feira eu vou estar conversando com as crianças, com os alunos dos primeiros anos de Álvares Machado, lá do Colégio Angulo. Espero vocês quinta-feira, uma conversa bem gostosa, tá bom? E lá vai Vaca Vitória, quem quiser que conte outra história, só na quinta-feira.